Não adianta dizer que é cristão a pena de fachado, cristão é aquele que assume a igreja, cristão é aquele que caminha com Jesus, cristão é aquele que anda com Jesus, não deixa Jesus de lado. Aí sim, nós vamos ter coragem para dizer do jeito que Santa Luzia disse, em vossas mãos Senhor, eu entrego o meu Espírito. Ela soube escolher o seu noivo, foi Jesus, nós muitas vezes falamos que amamos o noivo, mas não amamos o noivo, falamos que gostamos do noivo, mas nós não damos a vida pelo noivo. Se nós dessemos a vida pelo noivo, nós estamos nos movimentos, nas pastorais, na igreja, cada vez mais, ó, querendo que essa igreja cresça e Jesus apareça. Aí sim. E aqui em Santa Luzia, será que tem esse exemplo desse povo bom como ela fez? Tem ou não tem? Uai, estou com dúvida, vocês, Senhor? Vocês são pessoas todas ou não são? Estão vivendo aquilo que Santa Luzia viveu? Estão desconfiados que você viveu, né? Ixi Maria. Então precisamos, ó, dar um passo a mais, eu preciso ser mais fiel. É fiel meu irmão? Você que é sábado, quer dizer o que? Será que nós somos fiéis como Santa Luzia foi? Será que ainda nós buscamos na fidelidade e no amor? Ó, dizemos como Santa Luzia disse, em nossas mãos, Senhor, eu entrego o meu Espírito, eu quero ser fiel, eu quero ser todo de Jesus, eu quero amar todos os dias Jesus, eu quero estar ao lado das pessoas, ao meu redor, mas eu quero levar Jesus pela minha vida, pelo meu coração, pelo meu testemunho. Eu quero ser também uma Luzia, nos tempos de hoje. Como é que eu vou fazer? Eu preciso, ó, ser fé, ser corajoso, ser corajosa e dizer lá na cozinha, Senhor, eu entrego o meu Espírito, eu quero aqui na cozinha também te louvar, te agradecer. Eu quero ser, ó, ser corajoso, 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 ser corajoso,